Como pintar um desenho com cores fortes ou tons médios? Você deu já a resposta. Você vai pegar cores fortes ou você vai pegar tons médios? Monta a sua paleta, monta ela com cores fortes e pinta e veja como é que fica. Monta uma paletinha de tons médios, mais escuros ali, mais meio tons, aplica. Monta uma paletinha com cores pastéis e aplica. Você tem que colocar isso para acontecer. O que acontece é que assim, dentro de teoria de cor, tem até em uma aula que eu cito o Marco Butti, que é um cara de fora que pinta bem pra caramba, tem um vídeo dele, até escrevi um artigo no site do Pintura Digital, que ele fala, quando a gente tem cores, vamos pegar cores fortes, cores saturadas, então eu tenho vermelho, laranja, azul, verde, é como se a gente estivesse numa sala e cada uma dessas cores fossem pessoas falando, e está todo mundo falando alto. Cara, numa sala todo mundo falando alto, ninguém se ouve, né? Então, qual que é o pensamento que ele faz? Ele baixa a saturação de todo mundo, então deixa todo mundo mais levezinho, e ele geralmente tem um, ou mais de um, mas poucos, com cores mais saturadas. Porque aí seria mais ou menos o que está acontecendo aqui, imagina que todos estivessem presencialmente aqui quietinhos, e eu estou falando para que todos ouçam. Então ele brinca um pouco com isso na harmonia de cores. Tem uma cor, ou um pequeno grupo de cores que são mais, que aparecem mais, e os outros são menos saturados, são mais de boa. Então é um jeito de você fazer. Porque o problema quando a gente tem cor muito forte é fazer combinar, né? Então, tem estéticas que funcionam, tem estéticas que não funcionam. Mas precisa aplicar. Faz um com cor forte, faz um com cor mais leve, faz um com cores pastéis e pega uma cor forte e põe lá dentro e vê o que acontece, e aí procurar essa experimentação, tá? E aí, está curtindo? Então não esquece de se inscrever, ativa a notificação, dá um like, e quer ver o restante da aula? Está aqui, ó, assiste esse vídeo. E aí, ó, assiste esse vídeo.